Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog no canal da minha mãe e hoje eu que vou gravar hoje e eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um chapéuzinho pra ela, olha, ela tá fazendo... Eu fiz um chapéuzinho, ficou muito bom? Essa cola aqui, gente, é porque eu passei super bonder, aí tem que esperar secar então ela vai tá aqui secando pra amarrar na cabecinha e eu fiz rosinha, ficou certinho pra cabeça dela depois eu vou mostrar pra vocês como ficou. E eu vou fazer um bolo pra Marie, vai ter um bolo pra gente, né, que eu pedi pra fazer e um bolo pra Marie, pra ela comer. E minha mãe, ela comprou, vou mostrar pra vocês, ela comprou... Vou ter que pegar uma escadinha, calma aí. Olha, gente, eu vou fazer o bolo da Marie com isso daqui, ó minha mãe comprou essas pastinhas, tá vendo, de cachorro, que vai ser tipo a massa do bolo. Aqui vai ser que eu vou fazer a decoração do bolo com esses biscoitinhos em formato de ossinho e aqui eu vou fazer o granulado do bolo com a pastinha. Olha, gente, como é, é uma pastinha bem pastosa. Vou usar aqui, um, dois. Aí, eu pesquisei no YouTube, né, mais ou menos como fazer. Vou usar um potinho redondo pra dar formato. Aí aqui dentro eu coloquei saquinho. Se eu colocasse ela em filme que fala, eu não ia dar muito certo, porque ia ficar... Não ia dar certo, gente. Tem que ser esse daqui. Aí eu vou virar aqui dentro. Puxa. Tirar daqui. E vou moldar essa pastinha. Calma aí, gente. Calma aí. Olha, gente, eu prendi com o pregadorzinho pro plástico não cair, mas sai bem facinho, ó. Coloca a colher aqui. Eita, deixa eu tirar muito facinho. Aí, ó. Aí, gente, agora eu começo com a colher moldar aqui no fundo, tá? Deixar ela do formato redondinho do tapoer. Olha, gente, eu terminei aqui, ó, de moldar, tá vendo? Eu só fiquei alisando pra ficar certinho todas as partes do pote, tá? Coloca no freezer. Freezer? Gente, eu vou colocar no freezer um pouquinho pra dar uma endurecida, tá? E sair certinho depois aqui na bandejinha. Oi, amores. A Nicole tá gravando o vídeo de hoje porque hoje é aniversário da Marie. Cadê a Marie? Quem tá fazendo seis aninhos hoje? Ó, o papai chegou. Ela fica assim, ó. Olha, gente. Eu coloquei no potinho e coloquei pra congelar. Embaixo ficou congelado. Aí deu pra desprevar certinho. E em cima, ó, não congelou muito. É lógico que a Marie não vai comer congelado. E agora em volta a gente tá colocando esses ossinhos. E aí vai amarrar com a fitinha pra ficar mais bonitinho, que é bem feio. Gente, talvez vocês achem besteira, talvez vocês achem besteira fazer a festa pra Marie. Mas é a da nossa irmã, gente. Ela merece também. E é isso. Olha, gente, que a Isabela colocou na Marie o chapéuzinho dela. A Marie amou. Ó, e o bolinho. Não parece a Marie esse cachorrinho, gente? Igualzinho. Eu falei que ela ia fazer quatro anos, mas na verdade é seis. Esse daqui não é pra vaco, esse daqui é pra gente. Olha, agora tá pegando a fitinha. E juntando os ossinhos. Ó, ficou bem bonitinho em volta. Agora em cima vai colocar a ração pra esconder um pouco. Olha, gente, ela só tá sentindo o cheirinho. Né, Marie? Do bolo dela. Ó, gente, tá vendo? Ficou mais tão feinho. Ó, gente, tem até a velhinha. A gente não comprou a vela, tá, gente? É do My Niversário 16. É de plástico essa velhinha. Aí colocou. Ficou lindinho. Quem tá fazendo aniversário? Quem tá fazendo? Ela tá adorando, gente. Quem tá fazendo aniversário? Olha a viziga. Olha a viziga. Olha a viziga. Marie. Marie. Uh, parabéns pra Marie. Parabéns pra Marie. Marie. Ela querendo os biscoitinhos, ó. Marie. Você tá sentindo o cheirinho do seu bolo? Você tá sentindo o cheirinho gostoso do bolinho? Fala, Isabela, do seu amor pela sua cachorrinha. Deixa uma declaração pra ela. Ah, não. Eu não tenho. Vai. Fala. Gente, sério. Elas quiseram muito fazer essa festinha, né, filha? É. Porque você ama ela? Uhum. É a sua irmã? Sim. Ai, gente. Ela tá feliz, ó. Ai, gente. Sempre quando tinha festas aqui, ela ficava louca, né? Uhum. Querendo comer as coisas. Querendo uma festa pra ela. E agora ela tem. Vamos chamar o amiguinho dela? Vamos chamar o seu amiguinho? Vamos. Gente, todo mundo dando parabéns pra Marie, porque é seis aninhos, gente. A Marie já tá uma idosa. Nossa. Tá idosa. Ela vai ser de velho de uma hora. O Alho tá com medo de ser morto, gente. Porque deixaram ela entrar aqui dentro. Vamos cantar parabéns. Um, dois, seis e... Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de... É. É. É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Matigo. Marie. 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 A cara do Alho daqueles cachorros. A cara do Alho, gente. Que espantado. Não, mãe. Você quer cortar eu. Você tá com medo, gente? Ninguém vai te matar. Ninguém vai te matar. As cordas da bala. Nunca deixa eu chegar nem na corda. Nem vai a quadrinha tomar uma coisa pra se perguntar. É, ainda nem tá se perguntando. Não, não. Não, não. Uma coisa tem. Ai, meu Deus. Será que a minha morte é hoje? Nosso porquinho, Mauro, quando é pro matador. Nossa, mãe. É do que esse bolo aí? Essa. Da classação de patê. Olha. Nossa, que legal. Oi. Isso. Acordou bem, hein? Olha. Acho que agora eu tô preocupada de ser com medo. Vou colocar mais dois, tá? Colocar mais um pra você e outro pra você. Oi, que difícil. Ele tá com medo. Ele não pega. Tô. Fabiã. Ele não pegou. No dia que a Paula do Danone, ele não pegou. Ele chega, mas não pegou. Não foi Paula. Quando o Fabiã deu, ele comeu tudinho. Rapidinho. Olha. Bem-vinda. Coisa de novo. Olha lá. Tá vendo? O Fabiã, ele comeu? Isso. Vamos pra sua casa, cachorro. Acabou a festa. Gente, vocês gostaram do vídeo? Foi isso. Foi só um bolinho pra Marie, né? Pra não passar em branco o aniversário dela. Na verdade, o bolo foi pra gente. Foi pra gente. E teve o bolinho da Marie também. Foi simples. Gente, foi isso. Vocês gostaram? Foi só pra não passar em branco um bolinho pra Marie e pra gente. E foi bem legal, gente. A gente tirou fotinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Inscreva-se no canal. Beijos. E até o próximo vídeo. Marie, fala se você gostou. Hein, Marie? Você gostou? Ó, a Marie amou, gente. Tchau. Tchau.